Música Timor-Leste submete-se a subsídio Pesca Marinha para a Organização Mundial do Comércio. Se o membro da Organização Mundial do Comércio precisa ir à conexão com o membro OMK CERCELU ou de suporta a turraçai, economia e a railara. Também o Parlamento Nacional aprova a proposta de subsídio com a Pesca Marinha para o Acordo Timor-Leste e a Organização Mundial do Comércio. Vice-primeiro-ministro, ministro coordenador de assunto econômico no Ministro do Turismo e no Ambiente, Francisco Calvoadilay, o instrumento de aceitação para o subsídio de pescas da Diretora-Geral da Organização Mundial do Comércio e da Assembleia Geral do OMK CERCELU e da Zénebra Suíça Segunda. A FUEN entrega protocolo adesão no instrumento de aceitação para o subsídio de pescas Calvoadilay, o discurso e a Assembleia Geral do OMK, que participa a rucinação do membro tomado. E o discurso no Calvoadilay, o momento no início de uma fase importante na história do Timor-Leste, no Timor-Leste no compromisso com o princípio do Comércio Livre no Justo, desenvolvimento sustentável, no Timor-Leste na dedicação do sistema de comércio global. This moment marks a significant milestone in our nation's history system. The submission of this document is not merely a procedural formalidade, but a declaration of our readiness to embrace the responsibilities and opportunity that come with WTO membership. We have diligently and continuously work to align our national policy with the global trade firm and standards, ensuring that our economic environment is conducive to both domestic growth and international cooperation. Embaixadora Timor-Leste e Gênebra, Suíça, no representante Missão Permanente República Democrática Timor-Leste Nian, bagabinete Nações Unidas Nian, na Organização Internacional Ciracelo e Gênebra, Maria de Lourdes Bessa-Hattete, benefícios e adesão Timor-Leste para o OMK, uma caça economia rai-laram, o benefício direita para o povo. O benefício de lá hoje é instantâneo, mas ainda começa a beneficiar a Tiana. Também, o processo iranê, loura Ita para o ajuste a Itania-Leis-Racic e a Itania-Rai. Há as reformas que a Ita precisa, mas o objetivo e o importante é ter que diversificar a Itania-economia. A Iranê, o benefício de lá é extraordinário para a Itania-Rai. E Ita tem que continuar o serviço na FATIN-BA-OIN, mas que a Ita concretiza o benefício de Tama e Timor-Toba e o povo. Diretora-Geral, o OMK-Hattete, Timor-Leste, tem a adesão do OMK-Nê, a Nessan iniciou-Ida. Também precisa o serviço MACAS, não tem que ir a conexão com a nação membro-selo, ou de essa economia, ir a rai-laram. Timor-Leste e o compromisso atua avança com a Iniciativa Economia Azul, ou de reforça a prioridade do governo Nian e a diversificação da economia. A adesão Timor-Leste para o OMK, se saia nessa fundação da integração Timor-Leste Nian e ASEAN, no futuro acordo com o Comércio Livre, lhe você alinha o padrão OMK-Nian, se a metem relação econômica e a região laran no nível global, ou de lo que dão a parceria com o Comércio NBK-Liu, não reforça a colaboração econômica. Díl-Masujeti-Giamen.